oi pessoal mais um vídeo aí trazendo pra vocês é hoje eu vou instalar dois aparelhos samsung quente e frio e vou estar mostrando aí como fazer a ligação sem precisar fazer a parte quente pois aqui no nordeste não há necessidade de ligar a parte quente pois aqui a gente só usa a parte fria eu vou estar mostrando aí o trajeto que eu vou fazer daqui de recife pra porto de galinhas em muro alto não vai dar pra ver tanta coisa pois hoje está chovendo muito e a visibilidade vai ser pouca mas mesmo assim eu vou estar mostrando eu espero que vocês gostem e curtam dê um gostei aí no vídeo qualquer comentário deixa aí que na medida do possível a gente está respondendo obrigado e assista ao vídeo até o final eita aqui é ponto de escarvalho município de no carro e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Estamos chegando no pedágio aqui, dá acesso a Porto de Galinhas, até aqui do pedágio é bem rápido. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Pronto, saímos já do pedágio. Agora vamos pegar aqui a pista do pedágio. Pena que não dá para ver como é bonito por aqui, porque está chovendo, dobrado e não dá para mostrar totalmente como é bonito. Então, vamos lá. aqui é a petroclímica esse giradouro mais conhecido como a curva do boi pronto já está chegando aqui no final do pedágio está saindo já do pedágio e está chegando em Nossa Senhora do O depois de Nossa Senhora do O já é muro alto um pouco de galinha aqui na entrada de muro alto vou pegar aqui o retorno a direita aqui é porto de galinha e aqui nesse retorno é indo para muro alto pronto já cheguei o destino esse redencial aqui agora vou procurar o apartamento o bloco e o apartamento a instalação elétrica do espirito Samsung essa instalação aqui é uma instalação pronta é um apartamento e aqui tem um cabo com quatro fios o qual esses dois aqui vai ser para fazer a interligação do evaporador para o condensador e esses dois aqui vai ligar chegar a tensão no evaporador pronto já foi feita a ligação aqui para o cabo do evaporador vermelho e azul e aqui é a interligação do evaporador para o condensador o qual vai ser colocado aqui no N o branco e o preto aqui no N aqui é quando aciona ele manda para o motor ventilador e aqui manda para a válvula reverso quando quer que o ambiente fique quente aí aqui a gente não precisa vou ligar aqui aqui já está indo quando bater aqui já vai para o compressor e o número dois aqui é o do motor ventilador só que como só tem quatro fios eu vou utilizar lá fazendo um jump lá no condensador do um para o dois pronto aqui está a parte do condensador aqui é o vermelho e o azul eu peguei aqui desse ponto elétrico aqui que é colocado aqui já próximo ao condensador e aqui está a elétrica do condensador o um que é o neutro o dois que é aquele fio preto que vem com o compressor e o fã que lá a gente não colocou nenhum porque estava resumida a quantidade de fio aí aqui eu vou fazer um jump do dois para o um aqui para que possa ligar o ventilador do condensador e aqui é o aquecimento o aquecimento a gente vai deixar sem ligar porque não é necessidade aqui é o neutro aqui é o preto aqui é o preto que vai para o compressor e aqui é o jump do um para o dois para ligar o motor ventilador do condensador pronto foi feita a ligação do Samsung do Samsung quente frio aqui é o aterramento aqui é o aterramento terminando o vato aqui pronto é encerrou já o vídeo eu agradeço aí e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo aí obrigado até o próximo vídeo